Música Mulher sei que tu é safada e quer dar para os amigos Tem pro baile da 40 só pra fuder com o bandido Sei que você quer peru, sei que tu quer sentar na vara Você quer o PH que tá de groca e rajada Você quer o PH que tá de groca e rajada Você quer o PH Você quer o PH que tá de groca e rajada